E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês a partida do playoff que tivemos do torneio que a real fire disputou o que foi passado na Twitch do canal agora é só conferir esse jogaço que virou a vida na competição mas não se esqueça em deixa o like e compartilhe com aquele barabaralos que eu deixei para ajudar o canal a que você é Beleza load está na tela para vocês aí E bora lá Vamos lá aqui no canto inferior representando o clã Alfa X fazendo um belo poofante nós temos ele Blackwing ou por quesito como asa negra E aqui em cima o seu jogador sabe representando a real fire E aí vamos vindo aqui como é que vai ser que vai sair desse jogão Os dois dando a sua vida para garantir a vitória do clã Eu acho que seguinte cara eu tô entrando bem limpo a El fire está lutando para pegar uma posição melhor para garantir a classificação E a fire que também ganha de dar pra embarcar sei lá né Eu nem sei como tá a tabela Vamos ver ali como é que vai ser o jogo Eu sei que o pente abriu para o Fust e o Sábio já fez defesa Eu tô torcendo aqui também para o Sábio ser bom de PVZ O Sábio ser bom de PVZ O Sábio ser bom de PVZ E conseguir uma bela vitória ia ser um must do dia Imagina só pessoal Hellfire saiu com uma vitória com um Sábio fazendo 4 a 2 para cima do oponente ali Sem precisar do esse Eu falo assim Eu não reclamaria hein Porque ia ficar lindo E aí O portátil tem galáctico para ele já tá saindo É Por desova O pior conhecido histórico desses jogos não tem nem que seja um a um cara Sei lá É mais como ser um a um do que outra coisa Mas o histórico aqui das coisas bem Chega de blá 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 E Bora pro jogo né Destruidora sendo parte do jogador e Faz o wing e não tem defesa para isso não Não pegou vocês colegas Segundo a base agora saindo por parte do jogador Sábio Ah tá Eu ia falar Tá faltando Scott por parte do jogador Blackwing Mas tá saindo agora Scott O que nós temos aqui Deve ser uma ou duas adeptas Pra duas adeptas faltando só 2 e perdeu as adeptas Foi ruim Foi ruim Não vou mentir não Foi ruim Foi ruim pro jogador Sábio cara Essas duas adeptas Custão caro viu cara Que as adeptas São parte assim Erra o céu Como é que vai Vai bem As duas adeptas são essenciais para o oponente São essenciais para Normalmente você conseguir se dar bem no jogo E Mais uma Rapaz Double Stangente hein Essa vai ser linda Vai matar mas a gente não pode ir na segunda Mas não viu a segunda base Beleza Air Toss Air Toss Air Toss Air Toss E da pescando ali mais um ataque Não vi nada Vamos pesquisar aqui Vamos pesquisar aqui Isso ai, vindo pro avanço, acabei de falar aqui, mas é melhor ainda hein rapaz, isso aqui é playoff, então tá valendo literalmente a vaga na grande final, vamos ver aí torcendo aqui pro jogador ali, para o clã Hellfire, se dá bem, tô vendo muito dano, rapaz não entrega não, sabe, sabe entrando muita coisa, mas tá tendo de 2 em 2 destruidoras, deixa eu ver se tem ciência disso, não tem, e nem da pesquisa, que é uma coisa boa, mas tá sendo da Lisca, da Lisca conta era bem, hein, da Lisca conta era bem, eu não sabia que era, mas é melhor ainda pessoal, vindo vaga na grande final, vamos ver aqui, o SAV tem que ser o jogo para garantir o Ace, para o jogo decisivo, vamos nos torcer para que o SAV consiga, bem, bora lá ver, hum, vai negar a quarta base do seu oponente, SAV tá tendo sua terceira base, avançando, manda ali mais um de ataque, rapaz, eu não sei, eu não, acho que AirToss é bom em prevencer, quer dizer, tomara que o SAV cala a minha cara e a minha boca, viu, deixar bem claro né, quando eu falo isso, mas vamos aqui conseguir, olha ali, como é que vocês estão ali, é muito Zerg Nel de entrada em ação, tá se defendendo ali o jogador, a porta tá fechada, tá sim, a porta tá fechada, manteve aquela base, hum, tá saindo muito, tá hidralisca e upgrade de mais um de ataque aqui, e mais topas estão saindo, momento bom do jogo por parte do jogador Blackwing, viu, não vou mentir, Blackwing tem uma vantagem boa agora, quiser atacar aqui, agora pode tentar, pode até vencer o jogo, porque, ai, naliscas, naliscas, naliscas não vão dar uma boa contra tudo aquilo não, não sei, aqui tá fazendo uma bateria de escudo ali, que está saindo, começou que saindo daquela bateria de escudo, ele está tirando, claramente, bastantes mortais, para lidar contra, o seu adversário, eu vou ver que você, lembrando do que, pode ser vida ou morte esse jogo, hein, eu vou ver, quem vai se dar melhor, desse clã, pronto, olha vendo ali, como é que vai se dar ali, utilizou sobrecarga da bateria de escudo, para recuar, o seu adversário, vamos vendo ali, como é que vai se dar ali, eu abri, e passou o tempo, daquela bateria de escudo, se fizer mais uma bateria de escudo ali, mas ele está tirando, basicamente, porque é adepta, que ele está saindo, que é adepta, é boa para lidar contra isso, depois está tirando carga, mas ele ganha tempo, para fazer fanático, e lidar contra aquelas hidraliscas, que podem entrar, para fazer, rapaz, já era para o sabes, é isso aí galera, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho